Agora eu queria trazer essa palavra que vai transformar de uma forma muito saudável a sua vida e equilibrada. Nós estamos falando como que, diante dos contraditórios, nós conseguimos fazer com que obstáculos, desafios, às vezes um relacionamento difícil que você tem com o filho, com o pai, com a mãe ou mesmo com o seu marido, você consiga adequar tudo isso dentro de você. E a gente trouxe uma passagem da Bíblia, que está no capítulo 4, verso 35, onde Jesus conseguiu acalmar aquele mar, conseguiu parar o vento. E os discípulos, diante de tudo aquilo, disseram que é esse homem que consegue fazer isso tudo. E a chave que a gente vai liberar agora para você é para que você também comece a ter comportamentos e atitudes. Nós vimos que, para que isso seja possível, é necessário que você deixe o passado passar. É preciso que você se reconcilie com suas partes, porque todos nós temos aqui partes inúmeras. Nós temos um passado, nós temos experiências, nós temos situações, circunstâncias que fazem nós sermos quem somos. Mas quem eu sou não significa que é a pessoa que eu irei me tornar. Eu hoje sou uma pessoa, mas o que Deus tem para mim, o que pode acontecer na minha vida é muito maior. Então você não pode se limitar. Você não deve se limitar nas falhas do passado, nem deve acreditar que o que você é hoje, você vai permanecer no amanhã. E para tudo isso, nós vamos ler o verso 39, porque ele vai falar muito conosco. Ele vai conversar comigo e com você que está aí desse outro lado. Para você entender o que é que no dia de hoje, o que é que nesse momento, você precisa trazer de conexão para que a tua vida comece a modificar. Mas não só modificar, nós queremos a transformação. Porque você sabe que a mudança, às vezes a gente pode voltar, mas quando a gente se transforma, o processo, ele é de consistência. Ele é de todo santo dia. Então se você estiver com a Bíblia, pega o capítulo 4, verso 39. E o que esse verso nos diz? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E eu queria, nesse instante, parar por aqui, para te dizer que a chave para você acalmar essa tempestade que hoje existe na tua vida, é que você tenha fé. Tem coisas que nós não vemos ainda, mas que se tivermos fé e continuarmos a caminhada, mais à frente a luz irá aparecer diante de nós. O nosso Deus não é um Deus de vista, é um Deus de fé. É quando você percebe que eu vou começar a fazer como nunca fiz, eu vou começar a crer como nunca acreditei na minha vida, eu vou começar a tratar o meu marido, a minha esposa, como nunca tratei, eu vou começar a malhar como nunca malhei, eu vou começar a me alimentar como nunca me alimentei, para ter o que eu nunca tive. Hoje você está diante desse obstáculo, desse desafio, e ao invés de você acreditar, ter fé e continuar, e fazer aquilo que você nunca fez para receber o que você nunca teve, você está fazendo a dinâmica contrária. Você está se aprisionando no passado, você está ficando triste, deprimida, deprimido, paralisando a sua vida. Pior de tudo é que você encontra todas as justificativas do mundo para dizer que você está certo, que você está certa. Aí você diz assim, mas como que eu poderia estar alegre diante dessa perda, diante dessa pandemia, diante dessa crise, diante disso, diante daquilo? E daí ao invés de você arrumar maneiras, formas de ultrapassar, de fazer com que esse desafio seja um impulso para que você possa ir mais longe, ficar mais forte? Não. Você arruma uma justificativa para se manter nesse lugar que você está. E eu preciso te dizer, profetizar agora algo muito bonito na sua vida, que é o seguinte, o problema, seja ele qual for, ele não muda de tamanho. Quem muda é você. Você já percebeu que, quando você é menor, mais novo, alguns problemas, ele tem um determinado tamanho, e quando você cresce, você passa por aquilo de uma forma tão simples. Vou te dar um exemplo. Quando você começou a dirigir, se você dirige, às vezes você diz assim, nossa, é um problemão pegar nessa direção, pegar nessa marcha, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, e você fica num desafio interno e daí você acha um problemão. Depois de um tempo, você aprende a dirigir, você continua na caminhada, e agora você até conversa dentro do carro, você passa as marchas e nem olha. O que ficou diferente? O carro mudou? Não, o carro não mudou, o carro tá ali. Dirigir mudou? Não, a direção é a mesma coisa, tudo tá igual. Quem transformou se fosse você? Foi você. Você ficou mais forte, você ficou diferente. Assim também são os problemas. Às vezes você entrou na sua empresa, você começou um trabalho, você achava aquilo, um determinado desafio que aconteceu lá dentro, você achou aquilo, meu Deus, aquilo vai me acabar, eu não consigo dormir. Aí depois de um mês, dois meses, acontece algo muito semelhante, parecido, e você passa de uma forma muito mais tranquila. E daí você diz assim, nossa, o problema diminuiu? Não, 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 não. Você ficou mais forte. Você começou a entender, compreender do que se trata a vida. Você começou a adquirir músculos. Mas pra que isso aconteça, tem que ter a fé. Porque se você não tem fé, você paralisa. Porque o que é a fé? A fé é quando eu continuo caminhando, mesmo não vendo. Se você não tem fé, e você só tá vendo desgraça na sua vida, perdas, frustração, derrota, falta de dinheiro, decepção, aí você diz assim, mas dede, eu não tô vendo nada que eu possa me agarrar. Eu digo, é por isso mesmo que você vai ter fé. Mais um motivo pra você ter fé. Porque o nosso Deus é Deus, não de vista. É Deus de fé, é Deus de acreditar. Então o que eu preciso falar hoje na sua vida, é que você precisa fazer todo santo dia. Inclusive se você não tiver esse livro ainda, pelo amor de Deus, adquira. Porque se você deseja evoluir, esse livro se tornou um best-seller e tem ajudado milhares de vidas. E eu quero que você se conecte com essa palavra. E quando você começar a agir, quando você começar a ter atitude, você vai perceber que as portas vão se abrir. E daí você diz assim, Andresa, as portas se abrem automaticamente? E eu digo pra você, se você continuar, ela não vai abrir automaticamente. Vai ser necessário sempre o teu livre-arbítrio. Porque mesmo que você acredite que aquilo foi de forma automática, precisou um posicionamento seu. Sem seu posicionamento, as portas não abrem. Porque sempre Deus nos dá por possibilidade de escolha e o livre-arbítrio pra você decidir. Se você quer ir por esse caminho ou não. Meu nome é Andresa, muito obrigada. Se você estiver no YouTube, dá o seu curte, like, se inscreve, aperte o sininho. O meu canal é Andresa Carício e o Instagram é Andresa Carício Oficial. Por ambos você consegue adquirir o livro com autógrafo. Também nós temos um grupo lindo do WhatsApp que tem iluminado inúmeras vidas, assim como o meu curso, Programa Todo Santo Dia. Com 102 atitudes, 102 ferramentas PDF que você recebe por e-mail pra que você possa evoluir cada dia mais. Porque essa é a minha missão. Levantar vencedores e transformar vidas. Amo você. Simples assim. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você. Amo você.